Heróis não nascem prontos Eles são criados Promoção Homem de Ferro A MTVT dá a chance de ir para a Califórnia e pilotar um avião de combate de verdade Além disso, vocês vão ficar em um hotel bacana em Hollywood por tudo pago Para participar, acesse o HotSite e responda essa pergunta Promoção Homem de Ferro Obrigado